Ele despeça a apresentações das pessoas que eu conheço e quando ele começar a falar vocês vão ver que é diferente. Mas eu vou falar um pouco só sobre o currículo acadêmico de Renato, para quem não me conhece. A gente começa a falar de maneira muito informal. Renato é formado, ele graduou na UFAM em Direito e Engenharia de Produção não leve. Logo em seguida ele já estava concluindo uma graduação em Direito Empresarial, entrou no mestrado da UFAM com aproveitamento excepcional, escreveu uma tese sobre direitos das justiças minoritárias na S.A. Muito alojado pelo professor Edvaldo Malventura, que foi o orientador dele. Curso um mestrado na AMA 15, uma tese sobre governança corporativa. Foi professor da UFD, Universidade Federal de Tocantins, de algumas faculdades aqui, FTE, Uniana, disciplinado em Direito Empresarial, é perito criminalista na Polícia Civil da Bahia, é pesquisador do CONFED, tem muitos artigos publicados, alguns trabalhos publicados, fez um master também na Europa, uma bolsa pela União Europeia, onde ele visitou sete instituições, sete universidades europeias, passando um período de três ou quatro meses em cada, e na pesquisa do que ele desenvolve, dos investimentos, ele teve em alguns países do mundo, sentindo como era o mercado, enfim, ele está aqui para dar essa contribuição para a gente hoje, então eu vou me alongar muito. A gente vai fazer, ele vai falar de maneira expositiva, mostrando os slides, e depois ele vai abrir para perguntas, então se vocês quiserem, fiquem à vontade, e a partir de agora eu passo a palavra para o Renato. Bom dia pessoal, agradeço a presença dos senhores, é um grande investimento, acordar de manhã cedo no sábado, no sábado de chuva, seria maravilhoso estar na cama, e vim aqui para me ouvir, então eu agradeço a atenção dos senhores, eu espero que eu atribuí, dividindo a minha experiência, o que eu vim aqui, o que eu vim aqui fazer, foi prevenir que os senhores repitam os mesmos erros que eu cometi. O primeiro erro grave que eu cometi na vida, foi achar que formação acadêmica, me faria uma pessoa mais produtiva, me faria ganhar mais dinheiro, me faria uma pessoa normalmente melhor, entender melhor o mundo. Qual foi a faculdade que os tipos de homens fez? Ele nunca pisou na faculdade. O homem mais rico da Europa, a Mancio Ortega, o Lundazar, a C&A, largou a escola com 14 anos. O cara que inventou a corrente alternada, a lâmpada, que dominou a maior parte das patentes da energia elétrica, Thomas Edison, que frequentou 33 dias da escola. Chegou em casa e disse, mãe, você é melhor do que a escola, eu nunca mais quero voltar para aquela merda. Tem alguém que gerou mais riqueza para a humanidade do que Thomas Edison? É isso. Nós vivemos em um mundo que a moeda é falsa, que os professores são falsos, e que a maioria das empresas de governo são zumbis, que eles gastam mais do que arrecados sistematicamente durante décadas, e só sobrevivem baseado em fraudes, como o juro negativo. Eu demorei alguns anos para entender o que era o juro negativo. O juro negativo significa que a remuneração do mercado, de todas as coisas que não têm um risco absurdo, são negativas. A taxa de inflação, a taxa de inflação que se diz na televisão, o aumento de preços, ela deve ser descontada de um conceito chamado senhoriagem. Quem já ouviu falar no conceito de senhoriagem? Levante a mão aí, por favor. Senhoriagem. Senhoriagem é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Nos últimos dez anos, embora o Brasil não tenha enriquecido em nada, nós ganhamos brutalmente produtividade. As empregadas domésticas, o cara da trabalhadora roça, o carpinteiro, com o WhatsApp, passou a ganhar bem mais. Captado o emprego, o tempo dele passou a valer mais. O motorista que precisava pagar um aluguel de táxi, agora ganha mais no Uber. As novas tecnologias aumentaram a nossa produtividade. Quando existe ganho tecnológico, o preço das coisas tende a diminuir. O preço das coisas diminuiu? De dez anos pra cá? Não, o preço das coisas não diminuiu. Quando começou o plano real, a gasolina custava 25 centavos um litro. Quanto é que está a gasolina agora? E era a gasolina real, essa porcaria com 25% de álcool, não é isso? Então, era pra o preço das coisas diminuir. E essa diferença que o preço das coisas não diminui é tributo indireto à inflação, o aumento de preços, que é causado pelo aumento da base monetária descontrolado, que nos últimos anos foi em média 15% ao ano, como a gente vai ver com dados do próprio Banco Central, empobreceu vocês mais do que qualquer outro tributo. E é por isso que a gente chama renda fixa de perda fixa e bolsa de cassino com expectativa negativa de ganho. Se o senhor saiu daqui compreendendo o conceito de juros negativos, compreendendo o que foi o quantitativo nos últimos dez anos, compreendendo que você perde 10% ao ano se você não tiver pelo menos 16% líquido sem risco, num investimento sem risco de retorno em real. Vocês vão entender a conuntura que a gente está hoje. Eu não recomendo a ninguém comprar Bitcoin, embora 80 ou 90% de minha participação seja na nuvem. Em três anos eu tenho aumentado meu patrimônio em 30, 40 vezes graças a isso. Mas eu não recomendo que se invista em absolutamente nada no Legacy System, os produtos financeiros convencionais, todos os motivos e dados que eu vou expor aqui. Eu também vou conversar introdutoriamente sobre alguns dos problemas mais graves da sociedade. Olha em volta. Quantos homens tem para cada mulher aqui na sala? Olha aí, quantas mulheres tem aqui? Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade que os valores da sociedade são majoritariamente femininos. Isso acontece cientificamente. E a causa disso é o welfare state, é o estado de bem-estar social, que como já foi demonstrado por Hayek e vários outros juristas, leva, inevitávelmente, à redução de fecundidade, desestruturação de famílias e o colapso da sociedade, como já aconteceu diversas vezes com o Iruma. Tudo o que a gente está experimentando já aconteceu várias vezes. Tabelamento de preços. A Roma fez tabelamento de preços em 301. Teve um edito de preços. Igual a tabela da Sunab de Sarney. E com Sarney, e com Nixon, e com Maduro, e agora com Macri, tiveram as mesmas consequências e vão ter as mesmas consequências novamente. Alguém já tinha ouvido falar no edito de preços aqui? Levante a mão. Sabia que tinha tabelamento de preços? Que os Estados Unidos já tinham feito tabelamento de preços? Que todas as vezes as consequências eram as mesmas? Nós vivemos uma época de tabelamento do preço mais importante que existe, que é tabelamento do preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, que é o juro, hoje em dia, é negativo. Certo? Ah, mas eu posso vender o feijão, o arroz, o preço que eu quiser. Isso é insignificante. A distorção econômica que se provoca, a manipulação dos juros, é 100 vezes pior do que o tabelamento de Sarney. Porque você pode substituir o feijão, o arroz, porque é outra coisa. Eu não como o feijão e o arroz há uns 3 anos. Certo? Agora, em vida, sociedade, você pode viver sem tocar em real? Não pode. Então, o principal bem, o principal bem que existe em sociedade, tem seu preço tabelado. E seu preço tabelado em termos negativos. Certo? E a causa inicial de várias crises que eu vou demonstrar aqui, na minha opinião, é o domínio de valores femininos. Isso acontece por diversos fatores. Certo? É interessante que a principal pauta de Bolsonaro, a principal pauta de Bolsonaro, e de quem apoia Bolsonaro, a pauta comum é a liberação de armas, não é isso? Por que que a liberação de armas é uma coisa absolutamente inaceitável para a esquerda? E é a principal pauta de quem vota em Bolsonaro. Talvez vocês nunca tenham percebido isso, mas a lógica feminina é a lógica da vida. A lógica feminina é a lógica da vida. As mulheres são feitas para gerar e manter a vida. E a lógica masculina é a lógica da morte. É por isso que tem um monte de homem aqui. Porque esse tema é de algo altamente arriscado. Os homens são predeterminados por uma série de motivos que não são culturais, são etnobiológicos, a se expor muito mais ao risco. Na história da humanidade, menos de 30% dos homens reproduziram, e mais de 90% das mulheres reproduziram. É muito mais fácil para a mulher obter sucesso em sua perpetuação do que para os homens. Se o homem não for eficiente, se ele não trouxer recursos para casa, ele não vai reproduzir. Ou, se ele tiver uma mulher, os filhos dele não vão sobreviver. E o alimento com maior densidade alimentar é carne, e a carne vem da morte. Se você tiver um filho de dois anos, o menino quer saber de coisas. Ele quer saber do carro, do avião, da arma, da espada. A menina quer saber de pessoas que são bonecas. Até o brinquedo da menina representa pessoas, porque ela é ligada em vida, ela é ligada em cuidar, em criar e gerar a vida. E esses valores femininos são muito menos afeitos à assunção de riscos do que os valores masculinos. É por isso que o Estado Social, ele só se desenvolveu. O welfare só progrediu nos lugares onde houve maioria feminina. A população nunca foi maioria feminina até o século XX. Começou com a Primeira e a Segunda Guerra, morrendo um monte de homens, e depois os benefícios femininos foram tão absurdos que as mulheres passaram pela primeira vez na história a viver 5, 10, 15 anos mais do que os homens, como é até hoje, né? Então, bora lá. Eu fiz 56 slides, mas eu achei que se a gente chegar no 33, pra mim tá maravilhoso. Se eu conscientizar metade dos senhores a não entrar em nenhuma pirâmide na vida, incluindo a Bolsa de Valores e a renda fixa do governo, eu já vou ter cumprido minha missão aqui e ajudado pelo menos umas 20 famílias aqui a manter a sua riqueza. Muitas coisas que eu vou dizer aqui são minhas opiniões pessoais e podem incomodar outras pessoas. Eu posso falar com a comunidade do Bitcoin e fazer um meetup como esse, geralmente, mensalmente, e ficar dizendo, Renato, não diga essas coisas, você vai afastar pessoas de comprar Bitcoin, e digo, é ótimo. Isso tem que ser afastado. Se o cara acreditar em socialismo, você vai acreditar no Estado. Então, ele tem que colocar o seu futuro no mundo dos políticos, não declarar a independência. Eu quero que essas pessoas... Inclusive, você precisa que exista uma Coreia do Norte, uma Cuba no mundo, para o cara saber o que acontece se ele fizer aquilo. É importante o exemplo arrastar. Embora eu não lecione alguns anos, eu já lecionei alguns anos, inclusive aqui na faculdade, foi uma grande honra. Gustavo, na apresentação, não incluiu o estagiário dele. Eu só passei no A.B. por causa de Gustavo. Cinco horas com o Gustavo não valeram mais do que todo o tempo, porque eu peguei seis matérias de prática jurídica. Não valeram as cinco horas que eu passei com o Gustavo. Eu passei cinco horas com o Gustavo e passei tranquilamente no A.B. Se alguém aqui quiser aprender a fazer peça, estagiar no escritório de Gustavo Gontes. Não conheço nenhum estagiário. Inclusive, tem vários caras, inclusive, que lecionaram aqui, Gabriel. Tipo assim, existiu a lista, assim, dezenas de pessoas que saíram do escritório de Gustavo. Não conheço ninguém que estagiou lá por mais de seis meses que não tenha tido uma carreira metodórica na advocacia. Se vocês querem aprender a fazer peça, resolver, saber quem resolve em cada vara, pode ir lá, Santos e Gontes. Para mim, resolveu. Certo? Essa minha experiência na FBG, é extraordinária. Eu chego lá em Miami, sou recebido por Ricardo, que foi aluno aqui. Eu trabalho atualmente em Valença. O chefe da PM lá, o Alexandre, o que agora era tenente-coronel, também foi aluno aqui. Dona Trícia, a esposa dele, também foi aluno aqui. É muito difícil, e eu vou arrumar do Brasil. Brasília, Rio, São Paulo, até nos Estados Unidos, e não ter alguma onda aqui da época da FBG. Esse pessoal criou uma rede que se espalhou, que para mim é extraordinária, eu mantenho até hoje a amizade por dezenas. Aproveitem. Essa época de faculdade é uma época que vocês vão ter contato para toda a vida. Ter coisa, é muito difícil você manter uma relação, manter e desenvolver um network de amizades sinceras como na época de faculdade vocês têm essa oportunidade. Essas são as pesquisas que eu desenvolvo. Eu ainda oriento bastante trabalho de TCC. Na UFBA mesmo, esse ano, eu orientei o TCC de Juan. O TCC de Juan, ele mostrou como essa reforma de Moro vai provocar mais miséria, vai provocar mais corrupção. Essas reformas, o pessoal diz aí que vai resolver o Brasil, vai resolver coisa nenhuma, vai piorar a situação. E, se vocês quiserem desenvolver alguma monografia e tal, posso ser orientador, orientador, posso ser exposição. Eu trabalho na área de análise econômica do direito. Tudo que eu pesquisei na vida, desde o primeiro semestre de faculdade, foi estudar as consequências econômicas de normas jurídicas. Isso é análise econômica. A minha formação de base é engenharia. Eu fui o primeiro do Brasil em engenharia e produção, que é a engenharia de otimização matemática e direito. E todas as pesquisas que eu fiz na vida são nessa área de governança corporativa. Como você constitui instituições para que os comportamentos cooperativos sejam dominantes e os comportamentos oportunistas dos vagabundos não sejam dominantes. Já foi demonstrado matematicamente, inclusive por um novo, chamado Douglas North, há mais de 30 anos, que se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, se a empresa vai dar certo ou não, se qualquer esquema de negócio tende a prosperar ou não. É simples. É só você analisar se vale a pena ser vagabundo. Se vale a pena ser vagabundo no país, a maioria das pessoas vai se comportar como? Como vagabundo. Esse país vai para onde? O que faz o país ser rico é recurso natural? As Lâmias, os Aires, ser o país mais rico do mundo, o Japão, mais pobre do mundo. O que faz o país ser rico ou pobre é instituições. Instituições, se vale ou não a pena ser vagabundo. E no Brasil atual, vale a pena ser vagabundo? Comportamento oportunista, vale a pena?